Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora, com 21 cópias galera, é o que tem, ela é 70, mas tem 21, mas eu tô trazendo aqui pra vocês, porque é nesse mapa aqui ó, às vezes você tem coração aí, pode tá pegando o item aí, beleza, só pra avisar mesmo galera, beleza, eu saí aqui, cheguei agora, então, tá aí o item, quem quiser pegar aí, às vezes tem os coração aqui, eu tô com 3 mil, às vezes você tem já os coração aqui, acho que é 10 mil, deixa eu ver, deixa eu dar manhada, 10 mil galera, se você tiver 10 mil coração, entra aí pra tá pegando o item aí, beleza, é só pra avisar mesmo galera, se for pra farmar agora, apesar que dá pra farmar, porque tá bem caro e tem pouca gente jogando esse jogo, mas tem muito item aqui galera, ó, tem bastante item aqui, mas isso que chegou agora, a calça que eu trouxe aí já chegou, deixa eu ver, ainda tem cópia, a calça é 50 mil, beleza, então é isso pessoal, é só pra avisar mesmo, pra pegar aqui os coração, é jogar 12 minutos, você ganha 12 coração, aqui vai ter a missão, se você fazer e ganha 3, aqui tem a missãozinha aqui também, se você achar o item ali, você ganha 5, ó, tá até ali ó, piscando, tá vendo ó, ó, tá aqui ó, só você vir clicar, quando você achar um monte de coração, você vem clicar nele aqui, e ativa ele aqui, beleza, ó, aí você equipa, já era, é que eu não vou ativar ela, a menina ativou viu, deu certo pra ela, e quando você entra, você ganha aqui também, certo, galera, então é isso, tem uns presentinhos aqui também, bem rapidinho, é só pra avisar mesmo vocês aí, que o item chegou aí, beleza, como eu cheguei agora aqui, falei, vou dar uma olhada, se tem cópia, tinha cópia, então tô trazendo aí pra quem tem coração aí, mas dá pra você pegar outros itens aí, caso você entre aqui e tenha acabado, beleza pessoal, então é isso, todos os links da descrição do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!